Considerada a segunda praia! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rusinha, que estuda português. Você está assistindo um vídeo de um lugar mais mágico do mundo. Graças a Deus que eu estou aqui! E agora eu vou levar vocês para ver essa maravilha e um dos lados mais lindos e privilegiados dessa maravilha. Por minha opinião, é claro. Estou falando da vida marina. Sim, hoje temos diving. Será que é fácil? Será que não é perigoso? Eu vou sobreviver, né? A ar não vai acabar, né? Só antes de começar, deixa o like para esse vídeo. E se inscreve no canal, ative o sininho para acompanhar essas aventuras loucas e maravilhosas que eu estou vivendo no Brasil. Ai, não deixo de ver os outros vídeos dessa viagem maravilhosa. É especialmente Iliatur. Iliatur, minha gente. Eu acho que coisa mais linda que eu fiz por enquanto. Aproveita esse vídeo, vou deixar o link na descrição e bora. Quando você fica na ilha já há uns 3, 4 ou 5 dias, você começa a perceber quem está na ilha. Chegou, chegando, de descobrir Naroni de verdade. Essas pessoas sempre têm manchas nas joelhas, nas peles, algumas queimadinhas, algumas cortes. Até porque aqui isso é normal. Significa que você aproveitou de verdade porque você foi para lugares icônicos da ilha. Eu quase me preparei, escondi no máximo como eu posso o meu corpo branco, sem protetor salário, sem nenhum creme na sua pele, só a roupa. Estou pronta para ver mais um lugar legendário nessa ilha maravilhosa Fernanda de Naroni, trilha de Atalaya, que vai nos levar até praia de Atalaya. Praia para a qual você pode chegar só a pé, cruzando a trilha. Aqui em Naroni é assim. As lugares mais icônicas, você pode chegar só a pé, cruzando o Monte das Aventuras. Bora ver como o caminho vai ser. Chegamos. Isso que a gente vai fazer agora. Eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. A gente vai para Asim e Asim. Piscinas da Atalaya. Ai, ai. Eu vou dizer a verdade. Minha impressão sobre Naroni era absolutamente errada. Todas as ideias e imagens das praias em Naroni, das férias. Viagem em Naroni na minha imaginação era completamente errada. Eu confesso isso com grande prazer porque o que eu encontrei aqui no final é muito mais precioso e muito mais interessante e muito mais profundo, forte e legal porque por algum acaso, pelas fotos na internet ou por algumas fofocas, na minha cabeça chegou a imaginação da viagem com descansa na praia, barril pra cima e os cabelos são arrumados aqui, brincos aqui e tudo, tipo, chique, eu estou bebendo, minha... O que eu estou bebendo? Eu só bebi latinha. Não tem areia, capirinha, água de coco, cervejinha, provavelmente no meu caso capirosca, né, como eu sou da Rússia, mas isso é a realidade. Eu preciso dizer que eu me apaixonei por a realidade muito mais porque chegar de verdade pra alguma praia de verdade linda e famosa em Naroni, prepara-se assim, prepara-se pra um pouco, não isso ainda tá pouco, vocês sabem, lembra a última trilha, ela era muito mais raiz e assim uma, duas horas e até chegar no lugar certo no caminho dos pássaros, no caminho tudo, no caminho tantos animais locais, todos esses pássaros locais de Naroni, isso tudo vale muito mais, afinal eu cheguei e entendi que eu não sabia pra onde eu tô indo, eu não sei da onde vem essa imagem da minha cabeça, mas é que legal que eu tava enganhada. Aqui é ilha, no Oceano Atlântico, aberto, verdadeira. Eu tô olhando, desculpa, um pouco aqui porque tem pedras, pedrões. Isso é o que abre para nós a nossa trilha e agora precisamos ter sal na cor do mar, na cor do Oceano Atlântico, na verdade, porque qual mar? Agora, aqui, o Oceano Atlântico, esse parte da ilha, tá, deve-se também passar por todos os territórios e depois a gente vai finalizar a gravação do meu discurso, o que eu queria dizer. Maior, maior parte da ilha é parque nacional, que é proibido pra entrar até. Você não pode entrar mesmo sozinha se você quiser, tem que agendar tudo, tem que ter vários diferentes documentos, preparar antes, como a antecedência e depois você vai conseguir passar, depois fazer a trilha e depois você vai chegar e ter a possibilidade de haver dessa parte da ilha, porque não tem nenhum, nenhum outro jeito pra chegar daqui do que essa trilha é o que a gente faz com vocês agora, gente. E agora, um dos lados mais lindos da Naronha está em nossas mãos. Parece brincadeira, mas isso se chama Morro da Joinha. Espera aí, assim, provavelmente assim, assim. Bem-vindo à Praia de Atalaya, uma das praias mais lindas da Redonda de Naronha. Encontrei aqui, galera animada. A cor verde aqui é mais verde do que eu já vi na toda a minha vida, acho que. Agora eu vou pra piscina natural e a gente vai tentar achar vida marina. Fernando de Naronha é o lugar pra visitar vida marina, brasileira, mais rica, mais interessante, mais linda. Graças a Deus eu peguei esse chapéu. Ah, esqueci de explicar uma coisa muito importante aqui na Naronha. As pessoas lá cais são ultra-gíper responsáveis pela ilha. Eles amam tanto esse lugar que... Segredo, informação segreda, não sei. Na trilha interior que eu fiz, Abreus, na nossa grupa tinha um homem que claramente usou o perfume. Dá pra sentir que tem algum cheiro doce. E nosso guia não permitiu pra ele entrar na piscina natural. Ele falou o quê? Licença. Você pode ou vai pro outro lado do mar pra lavar o corpo, ou não posso te permitir. Eu, para mim, tanto faz, mas a natureza não perdoe. Mesma coisa sobre cremes, meninas com maquiagem. As guias são criniosos, respeitosos, muito adequados, mas eles falam, eu? Para mim, tanto faz, mas a natureza não vai perdoar. Então, não, não entra com maquiagem, não coloca nada no corpo. A piscina do Atalaia não é uma natação pra ficar assim, pessoal. Movimentos leves, sem bater as pernas, porque os peixes ficam mais calmos e podem chegar até mais próximos de vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Não sei o que dizer, só sentir. Tubarão tá olhando nos meus dedos. Meu Deus, que lindo! Tá na areia praticamente. Praticamente saiu. Gê, mano! Fica, vai ter bolo. Olha esse brincalhão. Chegou pro brincar, pra bater no GoPro, pra bater nas câmeras. Mandou beijo e saiu. Amiga, você tá olhando. Eu vou ter 30 minutos de vídeo, eu sou do tubarão. Estou nadando pertinho. Essa é fofura. Olha, eu precisava gravar vídeo só com você. Chama gringa-ruça com tubarão. Meu Deus, o tubarão. Foi tubarão mesmo. Pequenininho tubarão. Desculpa, a gente vai mudar a posição. Toda a grupa já saiu da água e tentou adivinhar. Quem foi o último e instrutor já queria gravar mais pra vocês. E na verdade estava esperando alguns tratorguinhas, pode ser mais. Mas não chegaram. Ah, esse tubarão no final foi tudo. A fofura que há. Então, Fernando de Neroni funciona assim. Olha, todas as pessoas que vieram aqui nessa praia, entusiastas. Praticamente todo mundo trouxe só água pra beber. Coletes, máscaras e todas as coisas pra ver, pra aproveitar. E cada grupo tem só meia hora pra mergulhar, pra ver essas piscinas naturais. E depois sai, 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 sai. Nenhum minutinho a mais. Tudo super organizado. Minuto por minutinho, minutinho, minutinho. Tem uma quantidade de pessoas limitada. E vocês viram agora, eu nadei lá muito devagar. O instrutor fala mesmo, melhor até não me ver as mãos, não mexer com as mãos pra... Não assustar a vida marina. Nossa, esse verde aqui é maravilhoso. Outra coisa que passou agora na minha cabeça é que a ilha é super quieta. Eu acho que é o lugar marino mais quieto que eu já vi na minha vida. Nunca toca nenhuma música na praia. Não existe a ideia de caixa de som. Eu vi as pessoas com fones de ouvido. Mas basicamente vocês podem ouvir como aqui agora. Então quando passa o avião, ou chega na ilha, ou chega da ilha, sai da ilha, é sempre... Então eu penso, os animais devirem ouvir esse barulho bastante. Porque praticamente toda ilha é super quietinha. Mesmo na vida natura, em alguns barzinhos, a música toca. Mas ela não toca que você vai ouvir no outro lado do bairro. Não. As pessoas, tipo, aqui muito atenciosas para os animais, para o meio ambiente. Eu até queria aprender mais com os naranenses. Olha, eles são... Amam a natureza de verdade. Sabem respeitar. Um naranense vai dizer algo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ele chorou um pouco. Vocês viram alguma água dos olhos dele? Saiu um pouco. Também quero chorar dessa holandesa toda. Ótima semana para todas. Obrigada. Mesmo se você vai fazer mergulho, mesmo se você vai fazer muitas outras coisas. Você tem que mostrar o seu cartãozinho. Você é autorizado para fazer essas coisas na ilha. Eu sei, eu sei. Já está demorando para mostrar mais a vida marina na finada de Neroni para vocês. E agora eu estou. No porto principal da ilha. E olha a qualidade de água nesse porto. Então sim, a gente já viu tantos, tubarões, peixes, tartarugas, várias espécies, né? Que tal ir um pouco mais para fundo, embaixo dessa ilha. Verificar mais, porque tem mais de bom. E depois vai ter salão. Beleza, obrigada. É galera animada e carinhosa. Acho que já todo mundo entendeu o que iríamos fazer. A lição da instrutora foi muito interessante. Do nada apareceram golfinhos. E a gente já um pouco esqueceram sobre a instrução. Porque esses meus primeiros golfinhos são toda a minha vida. Golfinhos, cadê vocês? As vezes a gente não consegue ver, mas a gente consegue escutar o golfinho, a tartaruga. Como que é o polvo? Assim, ó. Porque como é que ele nada? Quando ele vai nadar ele faz... Né? O polvinho. E a lagosta? A lagosta. E a raya, tudo bem. Pode ser com as duas mãos ou só com uma mão. Olha só, eu já me equipei e quase estou pronta para ir para esse mergulho. Absolutamente é implicável. Pora d'água, mas vocês já vejam tudo. Eu vou tentar agora gravar embaixo d'água para vocês. Gente, será que a gente vai ter sorte de ver todas essas raias, essa raias, essa... O... 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 O que é? Bora arrasar e bora ter sorte. O que é mais apertado? É, o que é isso aqui? Pesado. É, é verdade. Pesadinho. Qual a máxima profundidade que a gente vai? A 2 metros. O que é que pega? É um pouco. 8, 12. Emergência. Só puxar. Beleza. Agora eu estou mais tranquila. Opa! Opa! Para puxar e saltar. Ótimo. Assim. E agora? Prontinho. Prontinho. Beleza. Eu não posso. Peraí, só um momento. 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 Peraí. Máscara realmente. Eu vou agarrar fotito. Não, não, não. Não sei se vocês viram o tamanho dos dentes daquela barracuda Porque em algum momento eu não entendi Se eu preciso ainda gravar Ou já preciso sair correndo Nossa senhora Essa foi a coisa mais linda que eu já vi Meu Deus do céu, o que é falar, gente? Eu pedi pra ajudar Pra gravar durante o mergulho Então agora mesmo, eu não sei como Ficou a filmagem Mas provavelmente agora, depois de edição Vocês já viram que é E tartaruga Raya, eu vi pela primeira vez na minha vida Mas barracuda que impressionou de verdade Meu Deus A cara dela não é amigável No jeito nenhum Naquela outra pra nadar com tubarão Era não tão perigoso como essa moça Ela era, nossa, meia doida Que cara é inimigável Valeu a pena 100 mil vezes Todo mundo tá amando Aqui, aqui eu mergulho de verdade Cada pessoa que tá saindo agora É feliz FELIZ Tô rindo, rindo Água mais morda do que no meu chuveiro em São Paulo Geralmente na minha vida toda eu vi as praias Sem tanta vida marina Se é uma única, alguma peixe aparece já É festa no apê de verdade Na Rússia e na Europa Todas essas praias são tão latadas Todas essas ilhas são tão latadas do ser humano Que já parece que há muitas décadas ou até séculos atrás A vida marina não existe lá tanto como ela existe aqui e como eu vi aqui E depois desse contraste que eu vi aqui no Brasil Como que eu vi toda a minha vida E eu imagino que lá também precisava ter peixes, polos, raias, crabes, todos os caranguejos Na Rússia me dá muitos sentimentos Ei, peixe! Beleza Alguém vai ter jantar hoje Na Rússia é um lugar muito forte Transforma a cabeça pra cima, pra baixo, de baixo pra cima Porque, por exemplo, esse mergulho que aconteceu agora mesmo Gente, eu não podia parar pra pensar que na verdade Na qualquer praia, na qualquer mar Deve ser assim A mar é a territória da vida marina, dos peixes Mas, na todas as praias que eu já vi na minha vida Na Europa, na Rússia Não tem tanta vida marina Porque o ser humano já há tantos anos, tantas décadas, séculos, né Existem cidades lá Os peixinhos já saíram e não voltaram nunca mais Eles simplesmente já não podiam voltar É perigoso E pra chegar numa ilha onde o tabaral, o pequeno filhote Vai nadar tão pertinho pra areia E não ter medo Isso é alguma coisa que você só vê nos filmes E você não imagina isso na vida real Agora, quando você vai pra Narônia E você não só veja que isso é real Você também tem contato com as pessoas que, de verdade, sabem A respeitar a natureza Eles, de verdade, sabem que não somos aqui visitantes A ilha permite para os animais, vida marina e tudo Isso contagia tanto que eu hoje já Nossa, não vou nunca esquecer como em uma das primeiras praias que eu fui aqui na Narônia O funcionário da praia, a guia, ele não permitiu entrar na água para uma mulher Porque ela estava com maquiagem nos olhos e nos cílios Ele percebeu isso na hora e falou que Moça, desculpa, com todo respeito Eu entendo Mas não posso fazer isso com vida marina Aqui não Nossa, a nível de respeito pra meio ambiente aqui em Narônia É mais alto que eu já vi na qualquer cidade Na qualquer país no mundo Eu juro agora Na verdade, eu só saí da água e tô gravando já indo aqui Nos cabelos provavelmente já é igual àquela medosa Mas tanto faz Se a gente aqui fala agora, né? Sobre meio ambiente O que é mais importante Outro vídeo eu vou estar mais arrumada, gente Agora não Hoje não Então, depois de mergulho com cilindro Eu decidi que eu quero fazer o quê? Não faço ideia Mergulho com máscara Oh, cara, de novo! Por isso, decidi ficar direitinho na Praia do Porto É uma das praias centrais da cidade Aqui chega todas as coisas Do continente pra ilha Aqui tem muitas pessoas locais Eles descansam Passeiam Fazem umas coisas Hoje é sábado Dá pra relaxar E agora Olha só A praia concentrada Lotada Então chegamos pra Praia Latada Não tem espaço nenhum pra sentar Agora eu vou pegar máscara Snorkeling E vamos dar uma olhada Quais animais tem aqui por dentro E essa galera animada Aliás, tava fazendo Juntos comigo agora Diving E agora, olha Mais mergulho? Mais mergulho Esperança de ver tubarão Ah, sim Aqui dá toda chance Eu vi duas vezes Vou colocar a máscara também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outro assunto É claro que É a segurança na ilha A gente vai falar ainda sobre isso Eu já falei pra vocês sobre isso No vídeo Primeira impressão Eu nunca vi Por as praias Se os lugares estão seguros Como aqui na Naronia Na toda minha vida Na qualquer país Geralmente Você precisa tomar cuidado Olhando pra onde Você deixa as suas coisas Aqui, olha Alguém deixou lá Um deixou lá Alguém deixou aqui Alguma coisa Aqui nem chega na cabeça Das pessoas Que pode acontecer alguma coisa Eu acostumei Na minha vida toda Se você gosta de viajar Aprende a tomar cuidado Isso é normal Na Naronia Já no segundo dia Você relaxa tanto Que você esquece De tudo De onde eu deixei Ah, meu cachete Gente Tá bom Vamos ver o que oferece A praia do Porto Da ilha Praia Que Deveria ser suja Porto Afinal, né Bora mergulhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Vamos falar a verdade que a visibilidade não era 100.000% perfeita, mas é maravilhosa parar. Uma praia no porto, tartaruguinha, né? Ela foi tão fofa e tão rápido. Quem podia pensar que uma tartaruga nada? Como é a velocidade esse, João? E agora a coisa principal que todos nós merecem é o pôr do sol mais lindo, mais abençoado. Gente, quero dividir com vocês agora esses raízes? Como chama isso? Raízes? Essas linhas laranjas que o sol passa. De qualquer lugar do mundo você está lá ficando agora mesmo, de onde você está assistindo esse vídeo. Esse pôr do sol da ilha de Fernando de Naronha é para você. Então, peraí, Olga. Então, a ilha de Fernando de Naronha é só para os turistas fortes que gostam trilhas, nadar, pedalar, correr e todas as atividades físicas, esportes. E a vida noturna tem alguma coisa? Se eu quero aproveitar alguma coisa na noite, né? Tipo... Bem, também tem. Eu estou exatamente agora preparando-me, indo procurando meus sandálias. Ai, pode ser esse. Sim, às vezes as pessoas aqui na ilha fazem pausa de corrida, de esporte, de natureza, de ecotrilhas. E vai sair para jantar, se arrumar, beber alguma coisa, olhar para outras pessoas lindas. E pode ser fazer alguns movimentos atômicos do corpo. Isso mesmo é o que eu vou fazer agora, porque estou com fome, morrendo de fome. Eu não comi nada o dia inteiro, porque eu estava fazendo meu mergulho com o cilindro. E agora vamos dar uma olhada no centro. Ele é pequeno, mas merece atenção. E isso é o Centrinho, um dos bairros principais da nossa ilha maravilhosa mágica, chama-se Vila dos Remédios. Geralmente, quem sobreviveu depois de todas as aventuras diárias, vai aqui para aproveitar a noite. Tem vários diferentes lugares, lugares mais altos, mais médios, mais baixos, petiscos, espichinhos. Alguém está preparando o que tem lá na rua, tacando todos os tipos de músicas misturados, e todo mundo juntos. E os locais, os turistas, aqui não dá para entender quem que é, quem que é. O cheiro está bombando, olha só. Está convidado para dançar. O que que é Jabotau? É uma cidade. Onde? É uma cidade de Totoro. Pernambuco? Sim. Jabotau. A gente vai mandar beijos e abraços para Jabotau. Jabotau, boa noite, Jabotau. Aproveita tudo. Grandes beijos, abraços, abraços. Agora você precisa descobrir se a cidade de Jabotau existe realmente ou é um palavrão pernambucano. Aqui no centro tem um prédio da prefeitura, tipo, importante, né? Bem lindo. Essa ladeira famosa que todo turista cai, sobe, cai de novo. Mais um restaurante. Atmosfera piscinha. Ah, pode ser romântica, pode dizer, né? Lá tem mais uma igrejinha, mais um bar debaixo. No outro lado também tem barzinhos. Mas como vocês podem perceber, não é grandonas. Porque a ilha é pequena. Aqui tudo compacto, inexplicávelmente. Moram poucas pessoas, tem limite dos turistas que podem chegar na ilha. E por isso tudo não tem um tamanho, família, não tem um grande tamanho. Aqui as pessoas, essa escuração, decidiram tirar as fotos com esses... Com monumentos históricos. Eu subi a ladeira para mostrar para vocês essa pracinha maravilhosa com uma igreja histórica. Aqui tem mais várias outras bares, mais um restaurante. E lá eu percebi que a noite, cada noite, as pessoas locais se juntam. Quem gosta de praticar a capoeira. Vocês podem ouvir? Eles fazem lá os movimentos capoeirenis em suas... Parece que é a ilha cheia da vida. As pessoas sempre fazem alguma coisa, se juntam, organizam alguns eventos lá cá e saquem. Oh, mas o marzinho... Eles são aqui como se fossem um pouco escandidos. Na verdade, cheio de pessoas. Isso é um dos meus postos preferidos aqui na ilha, porque eles todos os dias falam que o Caquetel 9,99 é só hoje. Mas ontem também foi o mesmo preço. Então eu estou meio perdida, não estou entendendo nada. Todos os dias é só hoje. Marquês são brasileiros. E depois a batalha morreu. Mas a vibe na ilha durante a noite... Essa é alguma coisa muito diferente. Imagina, você não está somente numa cidade, na praça central, na turno, e tem barzinhos, tem alguma atmosfera. Tipo isso. Mas é um pouco diferente quando você entende que você está... Não dá pra sair dessa ilha. Você está rodeada pelo oceano Atlântico aberto. E isso traz alguma vibe específica, tropical, verdamente. Tem na ilha os lugares com qualquer tipo de preço. Alguns restaurantes e bares mais luxuosos. Alguns absolutamente simples. Por exemplo, meu coração roubou pastel com tudo. Não, sério. Eu podia, claro, ir, pode ser pra algum restaurante. Mas, gente... Monte seu pastel. Eu nunca vi isso na minha vida. Nenhuma cidade no Brasil ainda. Pode ser na sua cidade. Tem. Não sei. Fala nos comentários. Mas se isso foi assim mesmo. Eu gravei pra vocês os vídeos no celular. Tem um monte de diferentes ingredientes. E eles são sem limite. Você pode adicionar quanto você quer. Qual você quer. Misturar qualquer dentro de um pastel. Com o tamanho, mais ou menos, das minhas duas cabeças. Olha pra tamanho desse pastelzinho. Pensaram que eu não vou comprar isso. Olha o tamanho. Vou comer algum. Hoje vai sobrar ainda amanhã pro almoço. 20 reais. Jesus, esse foi grandão. Depois eu caminhei um pouco mais no direção da praia. Pra ver alguns barzinhos nessa atmosfera prainha. Achei um barzinho fofo. E nesse bar, de novo, encontrei as pessoas que também vivi na noite passada na ilha. E outra gente com quem eu fiz Elia Tour num dia antes. Vocês assistiram o vídeo do Elia Tour, né? Como eu estou rodando a ilha toda num carro. E isso mais uma característica muito, muito típica de Narônia. Que eu não passei na minha vida, nas outras viagens. Mas aqui isso acontece com você. Quando você está na ilha já 3, 4 dias. Você já conhece todos. E todo mundo te conhece. Isso é alguma coisa inexplicável. Porque eu já falei pra vocês que ilha é pequena. E poucos, poucos dias depois, você começa a passar a noite nos mesmos lugares, mais ou menos. Passar nas mesmas ruas, mais ou menos. Vai pro mercado comprar as coisas. Vai pra algum barzinho pra pegar cervejinha. E na todos esses lugares são as mesmas pessoas. Até o masterista de ônibus. A gente já se fala, tipo... Oi, tudo bem, lindo? Como estão as coisas? O que fez hoje, russa? Isso acontece e com locais. E com os locais, eles viram já a sua família, tipo, seus guias. Eles sabem tudo, te explicam tudo. E com os turistas. Quem também está aqui com você no mesmo tempo. Sem marcar alguma hora e lugar, você vai se encontrar com certeza. Por exemplo, na ilha tem só 2 farmácias. Provavelmente você vai precisar comprar alguma coisa, qualquer coisa. E eu já conheço pessoalmente. Ambos as moças que trabalham lá e lá. A gente bate papo às vezes. E essa atmosfera dá até mais aconchego. Dá até mais sensação que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo vejo todo mundo. E todo mundo já quer conversar respeitoso, carinhoso. Ajudar pra você. Porque cada pessoa entende que é. Eu vou ver essa pessoa mais. Então, eu quero aguardar relacionamentos boas, carinhosos. Provavelmente a gente vai se encontrar mais, falar mais. Tantas vezes eu estou indo de um lugar para outro lugar aqui na Narônia. E eu não consigo. Eu paro. Abro minha faixete e bolsa. Estou procurando câmera. Para gravar um pouco mais. Para mostrar para vocês um pouco mais. Porque como a ilha é pequenininha. E tudo. Cada canto da ilha e cada praia. Tem alguma atração. Famoso. Maravilhoso. Essa praia é Cacimba do Padre. Tem até guardações. Tem até alguma vida. Mas eu cheguei para aqui. Para um pouco mais outra coisa. Esses dois irmãos. E Baía dos Porcos. Que é também maravilhoso. Bora ir para lá. Considerada a segunda praia. Considerada a segunda praia mais linda do mundo. Bora verificar. Nossa. Quase morri. Eu não sei em qual língua. Falar. Quais palavras usar. Para descrever isso. Nossa. Nossa senhora. Gente do céu. Que isso. Ele está olhando para a câmera. Não consigo entender. A natureza está aqui. Não vou mais perto. Não quero assustar. Que bichinho é esse? Amigo. Você é daqui. Nossa. Sua casa é linda. Espero que você se sente bem. Que ninguém te atrapalha. Que não vai chegar a algumas fábricas aqui. Rodovias. 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 Nunca. E sua vida vai ser a mesma maravilhosa. Livre. E alegre. Ah. Estou dando vontade de chorar. Bem-vindo à Bahia dos Porcos. Sim. Eu traquei a roupa. E demorei um pouco. Porque estava tirando aqui fotos. Aqui é uma estúdio da foto sem sal infinita. 24 horas. As pessoas tiram foto porque essa lindeza não tem igual. Eu justamente até podia dizer que essa é a minha praia preferida. Essa praia na ilha é muito linda. Cor da água aqui e toda essa atmosfera lá. Em outro vídeo vocês viram, né? Lá tinha cheio de vidro marino nessas piscininhas. Crabe, caranguejo, todos. E agora, Bahia dos Porcos. Por do sol lindíssimo. Dois irmãos. Tudo junto na um lugarzinho só. Eu já não presto atenção nas lagartixas. No início eu estava gravando cada uma. Mas agora eles são na cada esquina. Cada seu passo. Tem alguma lagartixa. Às vezes eles pedem comida. Às vezes eles chegam tão perto que não tem medo nenhum. Roubam alguma coisa do café da manhã. Eles aqui são donos da ilha. Juro. Nossa, as cores. Essas cores do pôr do sol. Agradeço o céu, o deus e todos vocês que fizeram essa viagem comigo. Eu cheguei aqui com expectativas altas. Mas o Fernando de Naronha superou todas elas. Eu estava completamente errada sobre esse lugar. Agora eu vejo que é absolutamente outra coisa do que eu estava imaginando. Agora começou a chuva. Finalmente eu estou na ilha já mais do que uma semana e nenhuma chuva. E agora sim, agora. A força da Fernando de Naronha é verdadeira. Está aqui. Fala nos comentários. Olha. Tem água na câmera toda. Espera. Vamos achar a árvore. Não fala mais. Fala nos comentários tudo o que você achou. Superou suas expectativas? Não. Você tinha algumas outras. Vamos bater papo. Deixa o likezão. E até a nossa próxima viagem, gente. Muito feliz por estar aqui. Brasil, abençoado por Deus. E bonito para a natureza. Beijo no coração, meu povo brasileiro. Tchau, tchau.